Tente não se assustar O cara mandou um site Mano, filha da puta Olha a altura dessa merda Tá bom, tá bom, já entendi Não deu tempo de eu pensar, ganha tomar um susto Eu não vi, mas vai esse mesmo Beleza, conteúdo de qualidade sendo selecionado aqui pro canal O que vai acontecer, não tá? Nossa Eu nem vi que tinha um caralho de uma cortina ali no fundo Esse é um vídeo em 360 graus Ai, eu tenho que mexer, tá Nossa, assim dá medo, hein, porque Ei Ih, fudeu Ih, deu merda, tá ali A mina desceu O cara tá lá Calma aí Calma aí, calma aí Olha pra ela Olha pro cara Cuidado aí Cuidado aí Não vai pra aí não Volta Ai, fudeu, 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 fudeu Ai, fudeu atrás Não, 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 não Fudeu, fudeu Que isso Você quer matar ela, não? Vai chegar mais alguém lá? Não, né? Tá ali, suave Chegou mais uma mina Eita porra, o cara se escondeu ali A mina morta Ih, cagou, cagou, fudeu, o cara tá vindo Ih, o cara tá vindo Agora sim, agora sim é a morte digna Pegou a faca, dá pra matar, suave Vai lá, filho Tá aqui uma jararaca Não precisa ter medo não que tá morto O cara mandou um vídeo de Minecraft Entendi E aí galerinha, beleza? Que que tá falando aqui? Beleza How are you? Filha da puta Que puto do caralho Nossa, e se bateu no fundo do coração Meu Deus do céu Vídeo pra dar susto chama o vídeo Tem tipo umas laminas ali Acho que se você apertar o dente errado Cai o negócio, né? Eu acho que vai dar um susto do nada Já tô preparado Já não vou tomar susto Quer ver, ó? Vai dar um gritão Quer ver? Não consigo, não consigo Essa porra desse barulho me assusta Já não vem essas coisas de japonês E aí deu merda Ih, sai Tem uma pessoa ali Já vi Vai pular no carro, né? Vai se jogar na frente do carro Olha lá Não tomei susto que eu já imaginava É, a mina tem um notebook ainda Pra divulgar o site dela lá, né? Beleza, entendi Uma ratoeira Vou pegar ratinho Isso aí não é um rato, não É o Godzilla que vai cair em cima da ratoeira aí Ai, é um esquilinho Não, esquilinho não Não, 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 não Não, não Não, não Tadinho Tadinho O que é isso que ele tá fazendo com a mão? Tá vivo, tá? O importante é que tá vivo Filha da puta, esquilo do caralho Isso aqui tava zoado ali do bagulho que tinha batido na cara Não tem como não tomar susto, mano É tipo, você tem que ficar, tipo, preparado o tempo todo pra tomar o susto Você fica, tipo, concentrada lá, ó Você sabe que você vai tomar um susto a qualquer momento Então você já sabe que vai tomar um susto? Não toma susto, ó Vai tomar um susto Olha lá, ó Viu? Pronto Não tomei susto É tudo assim esse vídeo Quando menos esperar você vai tomar um susto Vai dar um gritão na tela e você vai se assustar Então fica preparado, a qualquer momento você pode tomar um susto Você não vai tomar um susto, ó Olha lá, ó Não vai tomar susto, ó O pior é a merda que você se assusta É, tá bom, já deu Se você não se assustou, parabéns Você é melhor que eu Dá like aí porque tá precisando ter like os vídeos Se inscreve E tchau